Fala rapaziada, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje vai ser o nosso teste depois das correções que eu fiz no nosso Chevette Supercharger Pois é pessoal, cheguei aqui no lugar aqui para a gente fazer nossos testes legais fiz uma planilhazinha para anotar tudo para daqui a gente definir o acerto do carro e já fiz todas as melhorias dos problemas que eu encontrei no primeiro teste vamos lá na frente mostrar para vocês, vem cá eu já fiz um outro vídeo sobre isso, vou deixar para vocês no comentário fixo e no cardzinho aqui do lado mas eu acertei aqui, barulho da prioridade, está com a polia certa está com filtro de ar aqui para tomar ar de frente e está com expansão diferente no Chevette adaptada eu acho que foram essas coisas que eu fiz, vamos ver se agora vai dar futuro e como o carro vai se comportar, porque daqui que eu vou ver quanto de pressão que eu vou ter quanto de pico, quanto de meia carga, para fazer o ajuste do carburador e do ponto desse carro para chegar no final do nosso projeto vai ficar faltando mesmo só intercooler mesmo, para quem está acompanhando por enquanto só intercooler que vai ficar faltando deixa eu fechar aqui, vamos lá o que eu vou fazer? está aqui esse aqui é o calculo que eu mostrei para vocês no Instagram e no vídeo anterior de relação, de multiplicação e poria de quanto o Bauer deve dar de pressão para a gente aqui de vazão e aqui é o seguinte eu vou ver como é que vai ficar a carga a pressão em pé leve, meia carga útil e de aceleração em tantas rotações por minuto RPM do motor, para ter base de como eu vou acertar o carro e aqui esse é o pico de prioridade que isso aqui eu vou ver se vai ser necessário vou ver se vai ser necessário adicionar uma segunda válvula de prioridade aqui porque pelo que eu vi está em um pico muito alto de pressão, eu não quero isso que eu estou usando um avanço a vácuo ainda então vai estourar o avanço e fica dando pressão mesmo com o carro sem acelerar demora a aliviar a pressão do Bauer então talvez eu precise de uma segunda válvula isso eu vou ver com o carro para isso eu vou botar nossa câmera aqui eu estou com temperatura para monitorar a temperatura da mufla só em chegar aqui, está aqui 50 graus sem fazer força então esquenta, mas vamos ver quanto vai chegar agora com o nosso carro lá na frente deixa eu prender a câmera aqui e vamos dar um passeio para monitorar aqui e ver como é que vai ficar o nosso Bauer tomara que fique legal vamos ver quanto esse Bauerzinho aqui do Supercharger do Fiesta consegue alimentar o nosso Chevette 1.4 beleza? bora para o vídeo, bora acelerar olha o que eu falei 0,1 de pressão já com o carro a 800 RPM então na lenta já sopra mas a válvula de alivio está aliviando olha o barulho dela dá para ouvir um pouquinho de barulho dela ainda primeira coisa, pé leve a 3.000 vamos lá, montar 3.000 RPM para a gente ver aqui 0,4 a 2.000 0,4, mantém então 0,4, vamos montar aqui vou ter que anotar no 1x1 vamos testar com 4.000 sobrando um bar já mas eu não estava com meia carga eu estava com o Pelé agora é 2.000 com meia carga vamos ver, espera aí 0,3 olha como é que caiu 0,3 a 4.000 agora com meia carga a polinha começou a cantar a polinha do Blauer começou a cantar vamos parar aqui olha lá, vamos ver agora com o último como é que vai dar tá legal, né olha lá, pica tudo 2, 3, foi olha, me dá pico vou acelerando devagar porque está escorregando a correia olha, está escorregando a correia está escorregando tem que acertar isso olha olha o barulho vamos ter que acertar isso para voltar aos testes 0,4 agora apertei a polinha só que eu acho que vai precisar de um esticador aparentemente vai subir 0,4 0,5 vamos dar uma volta vamos dar uma pisada mais apropriada para a gente ver aqui como é que vai se comportar está dando 0,1 de pressão 0,150 0,1 na lenta a 900 RPM temperatura da mão está dando 53 graus nesse momento então está mais estabilizado não sei não sei andando constante direto isso que a gente vai ver e ainda está patinando correia ainda caiu ainda está patinando correia então tem que botar um esticador mesmo deu ruim deu ruim alguma coisa aqui deixa eu ver soltou a pressão vamos lá aliviei um pouco a prioridade para não pressurizar quando está devagar para dar uma amenizada porque a temperatura está muito alta está batendo 90 graus lá no blau e a pressurização soltou de novo vamos aprender no ult agora a corrida está patinando um pouquinho vamos dentro eu vou ter que botar um esticador de correia vamos parar lá que eu ouvi um pouquinho mais sobre o blau que a gente fez então não vai ser agora que eu vou conseguir finalizar isso eu tenho que botar um arrumar um esticador de correia porque como eu falei blau e pesa né pois é então quando eu começo a acelerar ou soltou o acelerador que dá uma pressão muito grande dá para ouvir a canteia correndo cantando e você vê até que tem uma variação no ponteiro então a correia está escorregando ainda não vou conseguir fazer no final mas a gente já viu que é por volta de 0405 de pressão vou tentar acertar o carro aí para na próxima vez com esticador o carro está pronto vamos voltar para casa olha o barulho isso é a correia escorregando vamos para casa acertar isso e o lobrinho e está 23 graus aqui o blau bateu 90 para vocês terem entendido o nível da coisa está fresco e agora está mais fresco ainda a temperatura está sapando aqui olha lá vamos voltar para casa acertar esses outros pontos a gente que a gente acabou de encontrar e ver o que a gente arruma valeu pessoal até a próxima tchau tchau e aí 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 e aí